O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Ao longo de 2019 e 2020 a gente viu uma onda de diversos canais brasileiros e também gringos sendo hackeados só para depois serem vendidos em algum tipo de mercado negro da Interwebs onde as pessoas compram o canal desses youtubers saqueados e começam a utilizar para os mais diversos motivos. A maioria deles é claro para fazer alguma fraude de Bitcoin, uma esperança de alguém ir lá e doar Bitcoin para essas pessoas, para essas pessoas mal caráteres, para essas pessoas que estão aí utilizando de canais roubados para tentar lucrar. E agora o mais grande nome a ser hackeado, a ser vítima desses hackers é ninguém menos que um dos maiores youtubers e streamers do Brasil no mundo do frifcorno que é ninguém menos que Piozinho. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu, Ate, a gente vai passar para vocês os detalhes desse caso triste do canal do Piozinho que foi hackeado e perdeu o seu trabalho no YouTube. Então antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. Cara, está cada vez mais complicada essa situação, todo mundo está praticamente caindo nesses e-mails fakes que os hackers estão enviando. Eu não sei exatamente como é que foi o caso do Piozinho, mas com o A-Nerd foi assim, a galera mandou um e-mail fake dizendo que ia fazer uma campanha do Cyberpunk que era para baixar o jogo antecipado, não sei o que, ele foi lá, baixou, executou o arquivo e já era, perdeu o canal. Agora, o Piozinho, segundo canal aí com mais de 10 milhões sendo hackeado recentemente e sinceramente a gente sabe que uma parcela de culpa também é dos criadores que estão clicando nesses links, mas está na hora do YouTube fazer alguma coisa, né? Tinha que ter um sistema mais confiável aqui na plataforma, né? Com certeza. Cara, a gente já está falando disso desde 2019, já faz uns dois anos que a gente está cobrindo notícias desse tipo e é sempre a mesma ladainha. O YouTuber vai lá, recebe um e-mail com alguma proposta de divulgação e aí no e-mail tem ali um link para o website da marca que está oferecendo isso. E às vezes alguns títulos bem chamativos, como foi o caso do A-Nerd que você falou, tipo, por exemplo, era a CD Projekt Red, né? Pedindo para você baixar um programa para ver se você podia rodar Cyberpunk e testar Cyberpunk antes do lançamento. Tipo, cara, sempre tem ali uma proposta muito interessante por trás. O problema é que, infelizmente, hoje em dia a galera está fazendo e-mails muito fakes. E o que acontece? Só de clicar nesse link, você é levado para um website que só de ativar o website você já está baixando um programa no seu computador e aí o cara consegue ir lá e pegar a sua conta do Gmail e aí do Gmail ele pega a sua conta do YouTube e ele consegue burlar a autentificação de dois fatores e aí quando você vê, está nessa merda em que o cara perde o canal por completo. Já aconteceu com muitos YouTubers e agora está rolando com o Piozinho. O YouTuber que na plataforma tem mais de 10 milhões de inscritos, criador de conteúdo de fricorno, né? Já apareceu quando você entrou algumas vezes. Ele, agora o que acontece, quando você entra no canal dele do YouTube você não se para mais com o Piozinho, você não se para mais com o conteúdo padrão dele. Na verdade, todo o conteúdo dele desapareceu, a gente não sabe se foi deletado ou se foi privado, mas ao entrar no canal dele não tem mais vídeo, a única coisa que está rolando é uma live. Agora o canal dele está com uma foto de um, o que, um russo esse cara aqui? Acho que esse cara é russo. Esse cara aí é o cofundador do Ethereum, negócio de Bitcoin. Tipo, os caras usam a foto e o nome real dos donos para dar mais credibilidade, né? É, sendo que não é o cara, lógico. Esse daqui é o russo-canadense Vitalik Buterin, como a gente falou. Ele é conhecido pelo seu trabalho na Ethereum, que é justamente uma empresa relacionada a Bitcoin. E o que acontece? Você vê aquilo que acontece para o nível alive, né? Com os dizeres Vitalik Buterin, Ethereum News e ETH Updates, ETH Special Event. Aí você abre aqui, é basicamente o russo aqui falando num evento relacionado a Bitcoin. E aí o que acontece? Aparece ali 50 mil live bônus e aí ele pede para você checar a descrição. Na descrição tem o clássico. Clique no link, aí você clica no link e ele te explica que você pode ir lá e doar Bitcoin para essa conta. Eles vão fazer um sistema de pirâmide. Se você doar, por exemplo, 50 reais em Bitcoin, você vai receber o dobro, o triplo de Bitcoin. Você vai ganhar 150 reais depois que eles vão te devolver, porque aí você está apoiando um sistema de pirâmide que vai render e eles vão te devolver o rendimento daqui a pouco. Sabe aquele sistema tipo de vendedora de Avon que não dá em porra nenhuma? Tem gente que cai, né? Então isso daqui é esses sistemas. A galera vê essa conferência bonitinha, parece real, né? E aí vai lá e doa, mas cara, não façam isso, pelo amor de Deus, velho. Não, na verdade isso daqui é o quê? É só uma armadilha, é só um pega-trouxa. Em que a pessoa lê isso, vê o cara lá, o Vivaço, pensa, porra, legal, está rodando uma live aqui, Bitcoin é a moeda do futuro, vou doar Bitcoin para esse negócio. O cara muda o nome do canal, muda a thumb, muda tudo, passa a credibilidade ainda por causa do número de inscritos, né? É claro, você está lá no YouTube do Nara recomendo uma live aí de Bitcoin e o cara tem 10 milhões de inscritos, você pensa, porra, vou aqui investir, né? Só que não sabe que na verdade isso daqui é uma live, né, de um canal roubado. E geralmente no YouTube a divulgação de lives é bem bizarra, né? Eu não estou falando nem da galera que assiste o Piozinho, talvez a galera que vê o Piozinho já saiba que isso aqui é fake, porque muitos canais estão sendo hackeados. Mas e o cara que não assiste conteúdo de games, o tiozão que vê essa live do nada e recomendou para ele, né, live? É foda. Exato, e aí que está o problema, né? Infelizmente muita galera entra aqui e não sabe que isso daqui é um canal hackeado. E esse daqui é o modo zompiramos que a gente vê aí há dois anos, que a gente está falando há dois anos dessa porra. Os caras vão lá e colocam esse estilo de live, deixam os links na descrição. Infelizmente a galera cai, infelizmente a galera doa, cara. Isso que é o foda. Depois que a galera começou a compartilhar essas informações, o próprio perfil oficial do Piozinho já se pronunciou no Twitter. E com um tweet recente diz que abre aspas. Galera, o Piozinho já está sabendo sobre o ocorrido. Estão tentando resolver. Desejem forças para ele. Vai dar tudo certo. Hashtag estamos com você, Pio. Então o que acontece é que ele já está sentindo o que está acontecendo. A equipe dele já está tentando resolver. E agora é uma pica que só dá para, de fato, consertar com o YouTube. Agora o Piozinho vai ter que entrar em contato com o YouTube, vai ter que falar com a galera. E vai ter que tentar pegar os dados de volta. O problema é que, cara, esse processo pode demorar dias. Pode demorar, às vezes, semanas. Porque tem toda aquela questão de autentificação. O Google tem que tirar o acesso da conta que está atualmente com esses caras aí que pode ser russo, pode ser chinês, não sei. Vai saber quem está por trás dessa live, né? Mas a questão é, eles têm que tirar o acesso desse cara e tem que devolver para o Piozinho. E aí pode ser um trampo aí que pode demorar alguns dias. Então, para os fãs do Piozinho, vocês vão ter que se segurar um pouco. Porque vocês vão ficar sem informações dele, pelo menos na plataforma do YouTube, por alguns dias. E serve como aviso para você que é um criador de conteúdo. É o que a gente sempre fala nesses vídeos. Se você recebeu um e-mail, uma mensagem estranha e tem link, nunca abra nenhum link. Mesmo que pareça, sei lá, uma coisa maravilhosa. Não abre a porra do link. Os caras estão cada vez mais espertos. Os caras estão fingindo que é CD Projekt Red. Os caras estão fingindo que é Sony, Microsoft. Qualquer empresa do mundo dos games, os caras fingem que é. Ou fingem que é uma empresa nova que você nunca ouviu falar. Aí você clica no link para conhecer o site do produto que você nunca ouviu falar. E aí você é hackeado. Então, receber uma proposta, cara, vê as informações com cuidado. Pesquisa no Google para ver se essa empresa realmente existe. E, cara, toma muito cuidado. Porque absolutamente qualquer e-mail que você, criador de conteúdo, recebe hoje em dia, pode ser sim uma armadilha para roubar o seu canal. Ah, por experiência nossa aqui, galera. A gente só está fazendo campanha para quem a gente já fez alguma vez. Empresas que já negociaram com a gente, que a gente já fechou alguma coisa, a gente está fazendo. Quando chega uma empresa nova, a gente já até meio que... A gente até pesquisa um pouco, mas a gente fica com o pé atrás e já nem fecha, sabe? Para não dar problema. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo atualmente. E sobre o Piozinho, galera, não desinscrevam-se do canal dele. Porque, provavelmente, pelo número que ele tem de inscritos, pela relevância que ele tem na plataforma, o canal dele vai voltar. A gente viu com o Enerd aí, que demorou o quê? 4, 5 dias para devolverem. Tem canais menores que demoram um pouco mais, mas acho que pelo tamanho o YouTube vai dar um pouquinho mais de atenção aqui. Então, provavelmente, vai voltar. Então, não se desinscrevam. Não fiquem denunciando o canal também, né? E para o Piozinho, né? Cara, toma cuidado da próxima vez, porque acho que foi a segunda vez, já que ele foi hackeado, né? Outra vez ele tinha vazado em live alguns dados dele, a galera conseguiu hackear. Então, toma cuidado. Mas o mais triste que pode acontecer é que é se o hacker deletou todos os vídeos dele. Isso é foda, porque eu não sei se o YouTube retorna esses vídeos, se tem um banco de dados que deixa salvo por um tempo. Então, acredito que eles possam devolver, mas tomara que eles tenham só privado os vídeos, né? Exato. Eu espero que o conteúdo ainda esteja disponível no canal dele, só esteja privado. Muitas vezes acontece exatamente isso, eles só privam, eles não deletam tudo. E eu espero que tenha acontecido novamente aqui. Espero que o Piozinho recupere o canal dele de volta. E como a gente falou, galera, não denuncie, não se desinscreve. Só espera, tá? E, sei lá, mano, ignora. Já já ele tá de volta, já já o Piozinho tá aí novamente trazendo conteúdo. E vocês, né, vão poder acompanhar esse criador aí que tá na plataforma há um bom tempo. E que já se provou, né, por diversas ocasiões que ele ficou aí nas notícias. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes do que tá acontecendo, eu pergunto pra vocês. Já tá cansado de ter criador de conteúdo hackeado? Que outro criador de conteúdo recentemente você viu ser hackeado e você acha um absurdo, né, tá acontecendo isso? Tá ou não tá na hora do YouTube tomar uma atitude em relação a isso e mudar a política de segurança? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.